E aí, meu.sjm? Mete chum. Cadê o bit, filhos? Se a chupada for maneira, toma rajada de leite na cara. Se a chupada for maneira, toma rajada de leite na... Ali Pampa, Ali Bamba, Ali Bamba, Ali Bamba, Ali Bamba, Ali Bamba, Ali Bamba Uh, churra, Pique, não Bamba Ali Pampa, Ali Bamba, Ali Bamba, Ali Bamba, Ali Bamba, Ali Bamba, Uh Churra, Pique, não Bamba Júlia da putinha? Toda hora você fala que me ama A sua safadinha? Quero ver se é braba na cama Quando tapa no grillinho, peteleco, toda hora as falhas de palma bilambi Eu não quero que me ame Eu só quero que me ame, então Uh, 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 uh Tão arraxada de luz na c... Uh, 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 uh Mas deixa o nome da mulher Boquete é maneiro Toma E aí, viola SJM? Mete o chô, foda com cacê Pô, 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 pô Pô, pô Pô Obrigado.